O que é isso? E o desgramado já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda E eu cê chego tocando vocês Deixa esse porta-mala, moço A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo Mais eu gasto mais Deixa esse porta-mala, moço A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo Mais eu gasto mais Eu bebo No outro lado encosta um carro E o desgramado já desce aumentando o volume Meu ponto fraco é essa moda Que eu cê chego tocando Feche esse porta-mala, moço A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo Mais eu gasto mais Feche esse porta-mala, moço A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo Mais eu gasto mais Feche esse porta-mala, moço A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo Mais eu gasto mais Feche esse porta-mala, moço A coisa tá ficando feia Cê tá acabando com a minha sexta-feira E quanto mais eu choro, mais eu bebo Mais eu gasto mais Mais eu bebo Isso aqui é meu forrado, movimento É pra beber, não sobe, vai ser em salvada Mais eu bebo Mais eu bebo Mais eu bebo